Ele disse que não quer nada sério, ele falou que não quer namorar agora, ele falou que tá pra zoeira. Então, assista esse vídeo porque eu vou te mostrar como virar esse jogo e como tratar esse meliante. Meu nome é Italo Ventura, coach de relacionamentos, eu sou especialista em conquista e eu tô quebrando o código dos homens pra você parar de ser enrolada e conquistar aquele relacionamento sério, de alto valor, que você merece. Primeira coisa que a gente tem que pontuar, mulher de alto valor que tá assistindo esse vídeo, é uma coisa. Quando o homem fala que não quer nada sério, que ele não quer se relacionar agora, por qualquer que seja o motivo, essa é uma bênção, essa é uma das melhores coisas que podem acontecer na sua vida. E por quê? Porque você tá lidando com uma pessoa que tá jogando com as cartas na mesa. Ela não tá falando, olha, eu amo você, você é linda. Aí você vai embora, não, volta aqui, então vamos ter algo sério, eu te amo. E aí na hora que você vem, ele se afasta. Esse é o pior tipo de cafajeste que você pode lidar. O homem quando fala e joga essas cartas na mesa, fica ótimo, fica claro como água, como resolver isso. Primeira coisa, esse cara que não quer nada sério, ele quer dizer, no fim das contas, que ele aprecia a liberdade dele. Ele aprecia a liberdade dele, ele aprecia não ter que dar satisfação. Então, a primeira coisa que eu tenho que te falar é, seja leve igual uma pluma. Leve igual uma pluma. Tem até um vídeo que eu falo como tratar um homem, como enquadrar um homem, alguma coisa assim. Dita assim, Italo Ventura, como homem que você vai achar. Eu não lembro o nome do vídeo, tá? Mas eu falo sobre a ideia de passar despercebida por esse radar do cara, de se leve com as palavras e implacável com a atitude. E a gente vai falar sobre ser implacável nesse vídeo. Tá, primeiro recado que eu queria te dar, vamos avançar agora. Existem duas saídas muito comuns para quando o cara fala que não quer relacionamento sério, que quer zoar a liberdade dele e tudo mais. Existem duas saídas muito comuns que eu vejo nas minhas mentorias, com as minhas alunas, de perto. Uma é mais ou menos assim, ah, mas, nossa, eu não quero casar agora. Relaxa, eu só estou te conhecendo. E aí ela vai, vamos ficando, vamos ver como é que vai dar. E essa mulher, ela vai com a estratégia de ir ficando e ficando e vendo o que vai dar. Para então, uma hora, ela cansar, porque paciência tem limite, ela cansa e aí, bum, despeja as frustrações dela. E fala tudo o que tem que falar, porque ela estava vendo o que vai dar e não estava dando em nada. O problema dessa estratégia de vamos ver o que vai dar, é que você está bonificando, está premiando um homem que não merece ser premiado. Você está, sei lá, premiando ele quando ele tem uma má atitude. Você quer algo sério, você quer se relacionar com ele. E o fato é que ele falou que não quer. Então, se você é conivente com isso, meu Deus do céu, você está, esse é o melhor dos mundos para o homem. Ele tem o álibi que ele queria para, se ele te sacanear, olha, eu disse que eu não queria nada sério, lembra? A gente não está junto, então eu não te sacaneiei, eu estou com a minha cabeça limpa, eu estou com a minha consciência tranquila. É tudo o que ele quer. É o que eu chamo e falo para as minhas alunas de mentoria do ônus e bônus. Namorar, tem um relacionamento sério? Tem ônus e bônus. Assim como ficar solteira, tem ônus e bônus. Qual que é o bônus de namorar? Um bônus de namorar é, nossa, ter sexo mais disponível, é ter uma companheira, ter carinho, ter potencial de parceria, a gente está junto para o que der e vier, é compartilhar coisas boas. Esse é o bônus. Qual que é o ônus? O ônus é, putz, é até que a morte não separe, eu não vou, adeus com o tatinho, adeus zoeira. Agora, meu tempo não é só meu. Por ética, eu preciso falar onde eu vou, com quem eu estou, que horas eu cheguei, porque eu vou tratar essa pessoa da forma que eu gostaria de ser tratado. Isso é meio que um código velado dos relacionamentos sérios. E para um homem, isso soa como um ônus. Eu não tenho essa liberdade tão assim aflorada. E esse é o ônus. E o ônus é, eu vou ficar com uma mulher para o resto da vida. Isso pode soar ruim para um homem. Então, mulher de alto valor que está me escutando aqui, quando você aceita e permite ir ficando com esse cara que disse que não quer nada sério, você está dando o bônus, ficando com ele, tratando ele como namorado, mas sem o ônus. Ele não tem o compromisso. Só o fato de não ter o compromisso já diz muita coisa. Para a consciência dele, então, meu Deus do céu, ele pode continuar lá no Tinder, ele não vai ficar nem um pouquinho com a consciência pesada. Você pode acreditar nisso. Então, qual que é a forma mais assertiva de tratar esse caso? Você quer algo sério. Ele não quer. Cara, a gente está olhando para lugares diferentes. A gente não está em sincronicidade. Não tem sincronicidade. E beleza. Eu queria você, mas eu não preciso de você. E aí, você vai ser implacável com a sua atitude. Você não vai premiar algo que você não gostaria. Você não vai premiar uma atitude errada. Você queria estar com ele. Ele falou que prefere a liberdade, prefere a zoeira. Então, vai seguir sua vida. Seja implacável com a sua atitude. Não permita, não premia, não seja conivente com uma atitude como essa. Se você ficar lá vendo o que vai dar, não vai dar em nada. Porque, ah, vamos vendo, vamos vendo. Amanhã é nunca. Amanhã é nunca. Então, se ele não quiser o ônus, ele não tem o bônus. Então, se ele não quiser o ônus, ele não tem o bônus. Ele, esse cara, esse homem, esse pivete, ele não é mais a sua prioridade. Isso que você tem que entender. Então, ele te liga. Ele estava lá no topo de prioridade. Você queria que fosse ele. Eu sei, você não é de ferro. Você tem sentimento. Eu sei o que é isso. Só que, racionalmente, a gente tem que tratar ele como ele merece. Não como você gostaria que ele merecesse. Então, você vai pegar ele da prioridade. Bum! Ele cai do topo. Ele não é mais a sua prioridade. Então, ele liga. Você já não atende a hora que para tudo para atender. Ele te chama para sair. Cara, ele não é a prioridade. Ele não falou que não quer nada sério. Por que você está indo lá, parando tudo para correr atrás dele? Não está batendo com a sua visão de vida. Você está olhando para um lado e ele está olhando para o outro. Então, para que ficar parada perdendo tempo? De novo, se você premia, dá o bônus sem o ônus, ele nunca vai tomar uma decisão. Ele nunca vai te assumir. E esse relacionamento vai cair no que eu chamo de limbo. Vai ficar lá perdido no limbo até o dia que você perde lá suas paciências e com razão. e decide ir para frente, mas, cara, você já está apegado, você já perdeu tempo. Seja implacável com a sua atitude. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você não quer zoeira mais, né? Já parou de zoar. Então, não perca tempo com o homem errado. E o homem errado é aquele homem que não está olhando para o seu lado. Às vezes, ele é o homem certo lá no sexo. Ele é o homem certo de fazer você rir. É o homem certo porque ele é o seu número. Mas, se o homem não está olhando para o mesmo lado que você, então, ele deixa de ser o homem certo a partir desse momento. Vocês não estão compartilhando a mesma visão de relacionamento, a mesma visão de mundo. Não nesse momento agora. Talvez quando os planetas se alinharem, mas você não vai esperar isso. Você vai ser implacável. A sua atitude vai doer. Você não queria mais paciência. Lembra? Eu quero você. Eu não preciso de você. E não tenha medinho de perder ele. Olha, então, eu não vou fazer isso. Eu não vou postar. Cara, é a sua vida. A sua vida é a sua vida. E por mais contra-intuitivo que isso possa parecer, isso vai fazer o cara se sentir pressionado de uma forma boa. De uma forma que funciona. É, agora ela não está blefando. Ela está vivendo. Caraca, agora eu vou perder essa mulher. E aí eu vou agir. E aí que você, mulher de alto valor, que está me assistindo, aí que você vira o jogo. Então, não tenha medinho de perder esse cara. Até porque, meu, ele fez a escolha dele. Cada escolha tem uma consequência. E aí, paciência. Ele escolheu o lado errado. Tchau pra ele. E se você está namorando e terminou, e aí o cara, vamos ficando... Nem pensa. De novo, ônus e bônus. Você está dando um bônus sem um ônus. De novo, você está premiando uma atitude que não deve ser premiada. Então, se é um ex-marido, um ex-namorado, um ex-noivo, um ex-pivete, se liga. Não premia. Seja implacável. Bota a hashtag aí, implacável, pra eu saber que eu gerei valor pra você e que você pegou o conceito, o fundamento do que eu estou te falando. Se você gostou desse vídeo, dá um like pra eu saber. E comenta a hashtag implacável, pra eu saber que eu estou gerando valor pra você. E assina esse canal, mulher de alto valor. Assina esse canal. Clica nesse botão inscrever-se, esse botão vermelho. Assinou? Ótimo. Agora clica nesse sininho, toca nesse sininho. Badalou? Isso. Porque toda vez que eu vier quebrar o código dos homens pra você, você vai ser notificada. E não vai mais cometer erros e ser enganada e ser enrolada, porque a gente está junto nessa. E pra finalizar, vai no meu Instagram, arroba Italo Ventura. A gente vai se conectar mais, lá eu posto minha vida, meu dia a dia com o Bento, com a Cell. Faço live, faço enquete. Então vai ser incrível te achar lá no arroba Italo Ventura. E comenta, hashtag implacável, pra eu saber que você veio através desse vídeo. Um grande beijo e a gente se vê no próximo vídeo.